Mas enfim, quando a população viu isso, a população ficou revoltada, a população começa a perceber quem são os verdadeiros inimigos do Brasil, quem são os inimigos do Bolsonaro, e a população começa a perceber que os inimigos do Brasil, os inimigos do Bolsonaro, são os inimigos dela também, são exatamente as mesmas pessoas. Então nesse caso aqui, a leitura que eu faço é um pouco diferente, claro que teve esse ocorrido, e foi algo que o Daniel falou muito bem mais cedo, o pessoal vão tentar tirar o senso das proporções para limpar o Lula, eles estão lavando o Lula na própria sujeira, meu Deus, esse cara não foi absolvido, ele não foi absolvido, coloque isso, ele não foi absolvido, vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês. Simplesmente o processo dele foi jogado para o ar, jogado para o espaço, por causa de uma decisão técnica, acharam que o Moro foi parcial, o que não foi, porque ele não foi só condenado pelo Moro, ele foi condenado também no TRF4, onde dois dos três juízes foram indicados pelo PT, ou seja, ele foi condenado também por juízes indicados pelo PT. Estão entendendo a gravidade aqui? Então o Lula não foi absolvido, estão lavando ele na própria sujeira, estão fazendo um sistema de limpeza dele, de limpeza política dele, que é muito comum. Primeiro, estão comparando ele ao Bolsonaro, estão colocando ele no mesmo patamar do Bolsonaro, falando, olha, está vendo, acham uma coisa aqui que nem é corrupção do governo Bolsonaro, que é uma notícia falsa, que é um fogo de palha, e falam, olha aqui, Bolsonaro é corrupto também, igual o Lula. Pelo amor de Deus, a gente está falando de uma organização criminosa que destruiu o país durante 13 anos, como se não houvesse amanhã. O PT não entrou no governo pensando o que eu posso fazer aqui em quatro anos para melhorar o país, eles entraram no governo pensando o que eu posso fazer aqui em quatro anos para eu nunca mais sair daqui. O PT não tinha projeto de governo, ele tinha um projeto de poder, e ainda tem projeto de poder, e o projeto de poder dele está a todo vapor, porque eles tomaram muito cuidado quando eles estavam com o comando da máquina pública. Eles aparelharam instituições, aparelharam universidades, aparelharam principalmente o STF. Até hoje, se não me engano, eles têm seste dos 11 ministros. Isso é extremamente grave. Então, eles vão utilizar todo esse sistema, toda essa força que eles têm, primeiro, para comparar e equiparar Bolsonaro com Lula. E algumas pessoas desavisadas, principalmente o pessoal isentão, né, e aqui eu vejo muito o Amoedo fazendo isso. Para quem não sabe, pessoal, acompanha o Amoedo, é um político do Novo, ele teve em torno de 16 votos na eleição para presidente passada, e ele não tem muita influência, mas ele é o rei dos isentões hoje em dia. Ele tem essa influência no meio isentão, que é aquele pessoal que não é de esquerda nem de direita, mas é de esquerda. Esse é o pessoal isentão. Então, quando eu vejo esse pessoal adotando esse discurso, comparando Lula com Bolsonaro, eu acho que esse pessoal tem algum problema de cognição, ou eles têm uma memória muito curta. E depois que eles conseguirem, a tática é essa, depois que eles conseguirem equiparar Lula e Bolsonaro, eles vão falar o seguinte, na verdade, pessoal, o Lula é um pouquinho melhor que o Bolsonaro. Na verdade, ele fez isso. Na verdade, ele fez isso. E eles querem chegar à eleição até daqui a um ano, daqui a um ano a eleição vai estar a todo vapor, colocando o Lula acima do Bolsonaro. Eles vão colocar o cara que presidiu o maior esquema de corrupção do mundo, acima de um cara que não teve nenhum esquema de corrupção em mais de 900 dias de governo. Eu acredito que até ano que vem também ainda não vai ter.